E aí pessoal, beleza? Pessoal, quero fazer um relocador de painel De painel não, de farol pra minha moto E eu não queria um modelo igual Tem uma galera que vende, até bem feito Mas eu não queria aquele modelo Que tem duas peças aqui pra fazer a articulação dele Horizonte, vertical no caso, né? Então, eu queria algo mais próximo de ficar tudo numa chapa só Eu mandei cortar a primeira vez Só que teve uma divergência entre informações Olha aqui que cortou Desse jeito seria o mais legal, tá vendo? Eu faria um rasguinho aqui E aqui também saiu errado, depois soldaria lá Porém, deu coisa errada O que eu vou fazer? Eu vou fazer a furação aqui Não tenho uma fresa Eu vou ver o que eu consigo fazer Nas limitações que eu, medida do possível Ele é um pouquinho maior Porque depois eu vou pôr um tubo aqui na morsa mesmo Tentar fazer uma curvatura semelhante a essa Refazer as furações Dar um acabamento Aqui eu deixei um espaço pra passar os cabos Na mesa Não conferir se tá certo E... mas vamos ver Vou reabrir a furação e vamos ver Mandei cortar duas já Porque se der certo já Meio caminho andado, né? Vamos ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí Aí pessoal, finalizado Montei, montei aqui Vou fazer a capinha aqui pra não entrar água Correto era tampar aqui e fazer um furo por baixo Mas é isso aí Mas é isso aí O visual ficou muito mais da hora Entendeu? Fechei aqui Acredito que não tem segredo pra ninguém Isso daqui Se alguém tiver dúvida como desmontar tanques Essas coisas É... Eu tenho alguns outros aí que eu acho que Eu faço esse procedimento Olha a visão A visão do piloto aqui, ó Da hora, né? Da hora demais Tchau, tchau Viu como ficou? Ficou muito bom Outro visual na moto Porém, não dá certo com o painel no lugar original, tá? Vantagem desse que a regulagem ela fica aqui, ó Entendeu? Com o próprio... O próprio... É... Kit do farol, de parafuso, tudo certinho Você monta E a peça bacana Essas aqui são as de inox Essas aqui são as que serão pintadas de preto, tá? Excelente qualidade A chapa grossa É isso aí Beleza? Um abraço Com Deus todos